Estreando o quadro Música Original, eu tive o prazer de visitar o Fernando Moura, cara. O Fernando é pianista, compositor, arranjador e nesse primeiro vídeo ele abriu as portas do Tudo Piano, o seu estúdio aqui no Rio de Janeiro. Mostrou aquele mar de teclas, a gente falou sobre música, sobre cinema, sobre mercado, sobre o processo de composição dele. A visita foi sensacional e vocês vão lá agora visitar o Fernando junto comigo. Mas antes da gente ir lá, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ativa as notificações, manda o vídeo pra quem você acha que também pode gostar, porque foi muito bacana. Simbora lá falar com o Fernando. É muito difícil de ter um hold que o som seja bom e o toque seja bom ao mesmo tempo, é muito difícil. A mecânica. É, a mecânica seja boa, a mecânica desse aqui é uma merda, mas o som é bom. O problema não é a caixa, não é o tamanho, não sei quantas teclas, é a mecânica que tá legal e o som tá legal. Você tá muito acostumado com a mecânica do piano, né? Eu nunca gostei disso, cara. E aí quando você pega uns teclados assim, que a mecânica não é tão confortável, e o holds, o holds, o vorlitz, eles têm uma coisa que uma tecla nunca é igual a outra, né? O toque. Não, mas o vorlitz, eu curto o toque, porque o curso é curtinho, né? Isso aqui é a questão do gosto, né? Eu prefiro esse tipo de ação aqui mil vezes. O som, o timbre é muito diferente, né? Por exemplo, aqui tudo é diferente, cada um desse aqui. Cada uma dessas... Esse aqui então, coitado, esse aqui sofreu muito já. Cada uma das teclas tem um peso diferente, mas eu tenho a impressão que pra mim o que interessa é que o mais percussivo eu me adapto melhor. Porque parece mais com o piano. Então, isso é a mesma coisa. Pô, claro que esse som aqui é lindo, né? No teu processo de composição, você sempre tá tocando aqui o que precisa algumas vezes na correria. Ah, eu preciso de um holds agora, eu não vou levantar e vou lá na sala gravar o holds, exportar e não sei o que. Eu venho aqui e gravo. Entendi. Eu venho aqui e gravo. Eu penso assim, pô, cara, se eu não usar pra mim, qual a razão disso aqui? Exatamente. Aqui, você vai ver, as coisas, elas já estão todas mais ou menos prontas pra gravar. Essa é a principal coisa. Por isso que eu também trabalho sozinho, é muito por causa disso. Porque isso aqui já tá pronto pra gravar. Se tiver que gravar isso agora, é só ligar ali o computador, acabou. Não tem que fazer nada. Não pode ter que fazer nada. Se eu for gravar o piano, o microfone já tá lá. Vambora, vamos gravar. Vai demorar pouco mais do que o tempo de eu gravar em mídia. Não vai demorar muito mais nem muito menos. Entendi. Então, isso aí é a principal característica desse estúdio, que não é um estúdio, é o meu lugar de trabalho. Então, aqui tudo é em meu benefício, em minha comodidade. Vale a pena. Eu, quando eu vejo no ar, num disco, é claro, mas é uma trilha, pô. Então, assim, ah, cara, pô, ficou legal. Não, isso faz muita diferença, assim. É, pra mim, né? Pra quem fez, pô, pra quem gosta de música. Esses instrumentos aqui, todos eles, eles têm uma característica mesmo. Não tem... Isso é diferente. Você consegue fazer isso lá no mídia. Claro, você consegue. Esse instrumento aqui é incrível. São incríveis as possibilidades de sons. E esse aí você tem que tocar de verdade, né? Porque ele não tem o mídia, né? Não tem mídia. Isso aí é um espetáculo, cara. Isso aí é... Não pode programar e botar pra tocar nele, porque não vai... Não vai funcionar. Não vai acontecer nada. FM Synthesis, né? Então... Só que, como foi feito pelo cara que era da... Um dos caras da Native Instruments. Então, ele pegou toda aquela tecnologia digital, daqueles virtuais que a gente usa, que adora, não sei o quê. E aí colocou num instrumento que tem um teclado espetacular de você tocar. É super gostoso de você tocar. Ele mora em Berlim, né? Ele tem uma fábrica desse instrumento. É uma fábrica do negócio do tamanho desse estúdio aqui. Ele tem um mini galpão que ele monta os instrumentos. E aí eu fiquei o dia inteiro lá. Ele me explicando lá como é que é que funciona o que tem aqui por dentro desse negócio. Pra mim, o que interessa, eu não sou uma pessoa muito ligada nessa parte tecnológica. O que que faz a alimentação do não sei o quê. Isso aí me interessa menos. O que me interessa mesmo é que seja um instrumento que tenha essa diversidade de sons, né? E eu uso ele muito pra trilhas sonoras e não fica parecendo, como você sabe, né? Tem muitas situações em que o diretor ou alguém da equipe tem um preconceito muito grande contra o teclado, né? O cara fala assim, não, teclado é som de churrascaria, né? Tem muito preconceito, né? Tem de tudo nessa vida, né? Então, esse instrumento, ele tem uma característica. Ele é tão variado o som aqui que você não tem certeza. O cara não tem certeza que o teclado aqui não é. Ele fica com um negócio meio sound design. Então, esse som, essa guitarra, eu falei, é, isso aí é um som processado. Não sei o quê e tal. Teve uma nan aí que eu fiz um contato lá com os caras do Japão, com ele. Aí o cara da loja, do distribuidor japonês, escreveu pra mim, falou assim, Bom, Fernando, mas ele é inflexível. Ele não quer botar mídia de jeito nenhum. Isso no Japão não vai dar certo. Eu falei, bom, aí vocês têm que se resolver. Então, encomendo mídia especial pro Japão. Não, não tô levando nada com isso. Não quero nem saber. O som, pra mim, é a característica mais importante do músico. Pra mim, é, os caras que me inspiram, que eu gosto mais de ouvir tocar, são os caras que eu, em dois compassos, eu sei quem é que tá tocando, né? Você escuta os grandes pianistas, os grandes caras de sopro. Não é que o cara faça as mesmas coisas. É a maneira como ele fala, né? Isso aqui é o som que ele tira do instrumento. Por que um naipe de metais sequenciado, ou por que uma sessão de corda sequenciada nunca vai chegar nem perto dos caras tocando? Hoje em dia, não é mais por causa do som. Eu sou de uma geração que, no início, o som era muito ruim. As especificações técnicas, pô, melhoraram pra caramba e tudo mais. Mas, não tem comparação. São coisas diferentes. Tem muitos fatores. É meio comida aquilo. Pô, eu almoço de segunda a sexta no restaurante de comida aquilo. É bom, é legal, eu vou lá, como rapidinho. Compre a função dele que é a nutrir, né? É hora de comer, é gostoso. Mas não é uma comida deliciosa. Ai, que legal, que bom. Já tá chegando a hora de almoçar, eu vou comer minha comidinha aquilo. Não é. Essa parte toda aqui é muito legal. É muito legal, adoro, mas acontece que isso aqui andar legal é um tamagoste fudido, cara. Pô, realmente, o cara tem que, principalmente sozinho, né? E principalmente no Brasil, que é difícil de você ter manutenção das coisas, desse tipo de coisa. Por exemplo, aqui, ó, por alguma razão, o negócio já ficou meio desafinado. É isso que eu tô falando. É, pô, é legal demais. É uma viagem, é incrível. Aqui nessa sala, especificamente, você tá com tudo interligado, né? Tô. Todos eles são possíveis de tocar daqui, desse controlador, todos eles. E são todos, é, são fases diferentes, né, da, da, pô, são, desde 82 teve midi, né? Então, tem uns teclados aqui que não tem midi, né? Esse aqui, o Minimug, né, que todo tecladista conhece, né? Obrigado a conhecer isso aqui, né? Isso aqui é um negócio que, deixa eu ver, tem som aí ou é só cenário? É só, só cenário. E isso aqui tudo aqui começou a cair de... Saio do, 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 do... Já não gostava mais, né? O Profit, o Minimug, o Goberheim, essas coisas começaram a ficar meio ultrapassadas. Eu também não senti muito. Mas depois voltou muito, né? Nos anos 90, aí voltou, aí o nego de rede descobriu e blá, 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 não sei o quê. Aí eu esperei. Em 2008, eu fiz uma excursão no Japão, não sei o quê. Aí lá tem uma loja maravilhosa, só tem teclado incrível, 5G, que chama. E aí fui lá, aí testei, aí fiz uma matéria para a revista japonesa testando esse, o Minimug do lado do Voyager e não sei o quê. Aí acabou a matéria, falei, não, eu vou comprar o Minimug e tal coisa. Aí fui tirando dinheiro assim. Aí o cara falou assim, não, mas espera aí, você não vai levar isso agora. Nós vamos preparar o instrumento para você. Eu falei, pô, mas quanto tempo vai demorar para preparar? Falei, dois meses. Eu falei, não, cara. Como assim? Preparar, por quê? É, calibrar, afinar. Esse instrumento aqui você liga. Pô, 2008 para cá são 12 anos e eu usei bastante. Uso todo dia. Você liga e ele está afinado. Mas normalmente não é assim, não. Precisa afinar. Espera muito tempo. Você afina de ouvido, né? Isso aqui não tem oscilador, não sei o quê, né? Isso aqui afina assim, né? Olha, está até desafinado. Passou. Ficou. Está afinal. Eu acho que tem tecladistas que para eles a coisa é meio funcional. Eu falo assim, ah, pô, para que eu vou ter um... Vou ficar, pô, levando Profit 5 para passear, levar Memory Mug para passear. Eu não. Eu uso um plugin que é ótimo, que é não sei o quê. É ótimo mesmo, tudo certo. Eu tenho aí esse plugin de mini Mug, tem vários. Tem até da própria Mug no iPad, não sei o quê. É legal, pô, mas não tem nada a ver. Não, e sem contar a experiência de você estar girando o botão é outra coisa, né? É, eu venho do piano, né? Eu estudei música clássica, eu estudei piano clássico, não sei o quê. Quando eu fui tocar com o Zé Ramalho, eu precisava tocar teclado. Eu achava teclado chaterme, para falar a verdade. Eu sempre achei muito chato, principalmente nessa época que só podia tocar uma nota de cada vez. Eu achava isso super chato. Ficava assim, pô, mas eu não gosto disso não, cara. Pô, só pode tocar uma nota de cada vez para quê? Qual o interesse, né? A gente vê aqueles vídeos do que tem, mas são o cara metendo faca lá no ramo, não sei o quê. Eu falava, pô, isso aí é legal, mas, pô, não vou ter dinheiro nunca para comprar um ramo, mas, né, claro, tudo certo. Aí, eu tinha esse negócio do teclado. Quando eu fui tocar com o Zé Ramalho, aquela música Avohai, que eu regravei agora no meu disco, tinha um solo de teclado que foi o cara do IES que fez, que tinha uma namorada brasileira, o Patrick Moraes, veio aqui e gravou lá no disco do Zé, ele gravou uma outra música também, mas Avohai foi sucesso, né? Ele gravou, não foi no Minimovie, não, foi no Arp Odyssey. Eu passei anos pensando que era no Minimovie, mas era no Arp Odyssey que tinha lá na CBS. E aí, com 19 anos, eu fui lá tocar com o Zé Ramalho, a pessoa a quem eu estava substituindo, falou assim, você sabe tocar aquele solo do Avohai? Eu falei, não. E aí, o cara escreveu o solo para mim, o Paulinho Machado, nunca me esqueço, ele foi o maestro, ele foi o cara que escreveu todos aqueles arranjos do Zé, o Admirável Gado Novo, Avohai, Foi Deus Fui Você, o Paulo Machado é um músico maravilhoso, espetacular, uma pessoa espetacular. Eu tinha 19 anos, ele já era, sei lá, já era um músico respeitado, experiente e tudo mais, ele me passou o trabalho, eu aprendi, não só tudo que eu aprendi com ele daquele trabalho, como eu aprendi como passar um trabalho para uma pessoa, né? Sim. O cara escreveu as músicas, as cifras, os timbres, a hora que o Zé ia coçar a cabeça e olhar para trás e eu ia ter que contar, ele fez um script do negócio. E eu tinha 19 anos e ataquei sem nenhum ensaio. Eu tinha 19 anos, eu tinha muito pouca experiência, mas deu tudo certo, porque eu fiz tudo exatamente como o Paulo Machado. Isso aqui é uma geração, né, do teclado, aí depois tem o Oberhype, né, que também é um teclado, tem um som. Esse aqui, 10 entre 10, aproveitando que o Lyle May se foi há pouco tempo, né? Aí, todos, esse aqui, né, o Prophet, né, que eu toquei já, também é dessa era. Esse, o Spander, é pouco depois do Oberheim, ele já é, o som é analógico, mas a operação já é digital, ele é um, na verdade, é um Matrix 12, só que sem teclado. É um instrumento incrível, é meio chatinho de programar, porque já é esse sistema divisor, né? E, enfim, cara, isso aqui, aí as coisas aqui vão... Aqui são as coisas mais modernas, né? Anos 90, anos 90, isso aqui também já é o iniciozinho dos anos 2000, e, enfim, isso aí é... esse é o meu mundo, né, cara? É isso aí, que são as sonoridades. E aí, aqui já é bem mais novo, aqui já é coisa de menos de 10 anos pra cá. Cada um deles tem uma característica. É importante saber que não é pra usar todos ao mesmo tempo. É importante saber que não é pra usar todos ao mesmo tempo, né? É importante saber que não é pra usar todos ao mesmo tempo, né? É importante saber que não é pra usar todos os outros, né?